E aí, amadas, bom dia. Eu sou a Rose do grupo Mães Intercessoras. Estamos fazendo a leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, publicado em português por publicações Pão Diário e disponível em livrarias e sites. Lembramos que o texto foi extraído com a devida autorização. Dia 77, de geração em geração. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Salmo 119, 90 Senhor, obrigado por ser sempre fiel. Louvo-te pela promessa do teu amor inabalável. Os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Isaías 54, 10 Ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade. Segunda Samuel 7, 28 Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. Salmos 119, 89 É para as gerações futuras que peço a tua ajuda, Pai, começando por minha filha. Quando olho para o rumo que o mundo está tomando, sou lembrado de que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9 Mas tu és o Senhor que estara. Êxodo 15, 26 Assim, como os pais que levaram seus filhos a ti, peço-te que a toques, Senhor Jesus. Mateus 19, 13 Ela não está tão próxima do Senhor quanto precisa estar. Por isso, peço-te que uses as situações da vida dela no momento para que ela retorne a ti. Coloca pessoas tuas no caminho dela, Pai, e faz-a ser atraída por elas de maneiras que minha filha seja incapaz de explicar. Senhor, que ela veja as coincidências e compreenda que são muito mais do que isso, porque tu estás agindo para conquistar o seu coração. Que ela veja o teu mover onde quer que vá, porque a terra está cheia do teu amor infalível. Salmos 33, 5 Oro para que ela não seja mais prisioneira do pecado. Atos 8, 23 Mas que entregue livre e apaixonadamente o seu coração a ti. Ao pensar no seu futuro, Pai, eu também gostaria de orar pelo homem por quem ela, algum dia, se apaixonará e com o qual se casará. Senhor, peço-te que estejas agindo também na vida dele, para salvá-lo e lhe mostrares o teu caminho. Oro para que o casamento deles seja estabelecido no teu amor incondicional e para que tu sejas acolhido no lar deles em todos os sentidos. Oro também por todos os filhos que quiseres lhes dar e por netos, bisnetos e seus descendentes, para que da boca de pequeninos e crianças de peito, tires o perfeito louvor. Mateus 21, 16 Louvo-te, Pai, porque coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32, 17 Senhor, por seres fiel de geração em geração, tu és totalmente capaz de responder a essa oração. E eu te louvo pelo que farás. Amém, queridas, e até amanhã.